Há bastante tempo, a Escola Municipal Maria Ovidia Junqueira precisa de melhorias na estrutura física. A situação do telhado da quadra era preocupante e o muro poderia cair a qualquer momento. Já há muito tempo nós solicitávamos essas duas obras, porque elas estavam oferecendo sérios riscos à segurança dos estudantes e da comunidade. A telha batia o tempo inteiro, fazia muito barulho, atrapalhava as aulas. Alguns pedaços estavam soltando e caindo dentro da quadra e o muro estava na mesma situação. Ele estava praticamente com risco de cair a qualquer momento na calçada da escola. A Secretaria Municipal de Obras tem realizado melhorias no espaço. O telhado da quadra já está praticamente pronto, restando apenas alguns detalhes para a finalização. O pessoal também trabalha todo o vapor na reconstrução do muro, que foi todo demolido. Depois ainda haverá a parte da calçada. Toda a obra deve ser finalizada dentro de um mês. Nós também tínhamos um problema aqui no telhado da quadra. Existia um risco grande de queda de pedaços da telha. E nós fizemos a contenção lateral para evitar a ação do vento. E nós já eliminamos esse risco aqui da quadra. Existia também aqui um outro problema, que é a questão de pombos. Também na estrutura metálica aqui do telhado. Nós fizemos a instalação de telas tipo galinheiro. E nós eliminamos a presença de pombos aqui nas quadras, que era um problema sério para quando os alunos aqui praticavam atividades esportivas aqui. Além disso, foi feita a limpeza de bueiros e o desentupimento dos banheiros. Todas as ações realizadas fazem toda a diferença no dia a dia da comunidade escolar. As crianças, os estudantes de maneira geral, tendo uma escola bem cuidada, bem conservada, sem esse risco, a segurança deles, eles se sentem mais valorizados. Vêm para a escola com mais satisfação. A própria situação da telha, que já foi resolvida, não oferece o barulho que oferecia antes e atrapalhava as aulas, o andamento das aulas. E agora o muro já está em fase de conclusão. A gente acredita que também vai ser muito bom para a escola. Todas as unidades escolares que precisam de intervenções emergenciais já estão no cronograma da Secretaria Municipal de Obras. O SEI Dona Marinha, no bairro São José, passa por reforma. Agora a escola municipal Antônio Sérgio Teixeira e o SEI Sebastião Martins devem passar por obras. O contrato de manutenção é um contrato de um milhão de reais, que está previsto para um ano de atividades, em que na primeira medição que foi realizada, 50% do recurso foi gasto com educação. Então foi uma medição em torno de 140 mil reais, que houve uma demanda muito grande, só desse montante, 50% para a área de educação.